Todo mundo já passou pela situação chata de ter um número aí ligando ou mensagens SMS que ficam incomodando. O nome que se dá a essa situação são mensagens aí tanto ligações ou mensagens SMS que são spams, ou seja, te ligam e não falam nada, te ligam e não é para você, são propagandas ou SMS aí chegando. A boa notícia é que aqui no Galaxy M14 5G você tem uma função nativa que você pode fazer o bloqueio do SMS spam e também aí de ligações. Se você está aqui no canal Descomplicando, sou o Ederson Willian e bora para mais um tutorial. O que você vai fazer aqui é o seguinte, você vai notar que no app telefone, quando você vai aqui navegando entre as opções você tem o app de telefone. Quando você clica aqui ele vai te mostrar um histórico e aqui você tem algumas opções. Ele vai te trazer ali que você pode ativar o ID de chamada e proteção contra spam para identificar chamadas e proteger-se contra chamadas de spam indesejadas. Você pode clicar em ativar ou depois em outra tela você faz isso. Você vai pegar números que te ligam, por exemplo, esse número aqui me ligou. Se eu clico em cima, eu sei aqui mais informações sobre ele. Lógico que para não ficar aqui expondo números vai aparecer para vocês aí borradas algumas áreas. Então agora o que eu vou fazer, eu vou clicar aqui ó, nessa área e vou clicar nessa opção. Quando você clica, ele vai aparecer outras opções. Dentre as opções que apareceram, você tem aqui o bloquear. Então beleza, você vai clicar aqui ó, em bloquear e posso clicar em bloquear. Ele diz que você não receberá mais nenhuma chamada ou mensagens deste número, então ele já te informa que você vai fazer o bloqueio. Eu vou clicar então em bloquear. Então esse número ele vai receber então uma marcação dizendo que ele está bloqueado. Então ele recebe uma marcação ali onde eu estou apontando, dizendo que ele está bloqueado. Beleza, vou clicar para trás. Esse aqui já está bloqueado, eu clico para trás e quando eu vou em telefone, ele mostra que esse número ele está bloqueado. Então o número que você bloqueou, ele vai receber uma marcação. Beleza, você também pode vir aqui ó, nessa opção dos três pontinhos, vai aparecer outras opções e você vem aqui ó, configurações. Vai aparecer outras opções e agora você pode bloquear números, você pode gravar chamadas, plano de fundo, entre outras opções que você tem ó. Então você tem algumas opções. Tem aqui a proteção de chamada spam, ela está desativada aqui e eu vou clicar aqui ó, bloquear números. Nessa parte de bloquear números, ele vai mostrar números que já estão bloqueados e outros que você ainda pode bloquear. Lembrando que se você não for inscrito no nosso canal, faça sua inscrição e ativa o sininho para que assim você receba a notificação dos próximos vídeos e aprenda com conteúdo de qualidade. Beleza, então ali em bloquear números o que você vai fazer é o seguinte ó, bloquear chamadas de número desconhecido, você pode ativar e assim números desconhecidos não vão ficar te ligando e te incomodando. Beleza, aqui em adicionar número você pode pegar lá dos números recentes, ao clicar aqui aparece recentes e você adiciona, pegar os números do seu contato e você adiciona ou simplesmente você mesmo coloca um número que você quer. Se eu pegar aqui um número fictício, uma sequência de números uns, eu vou clicar aqui ó, em mais, ele diz que você não vai receber mais chamadas desse número e esse número será então adicionado aqui ó, esse número também então ficou adicionado nessa tela aqui e ele vai fazer o bloqueio desse número também, ele ficou adicionado aqui. Se eu tocar na opção do menos, aqui em menos, eu vou remover esses números que estão bloqueados, então é nessa área que você vai colocar esses números. Cliquei aqui para trás, se ele não ativou ainda, eu clico para trás mais uma vez, ele diz ative a chamada de proteção contra spam, vou clicar em ativar, cliquei aqui ó, ativar, ele vai ativar e vai pedir aqui, proteção aí de chamada spam, se o uso desse serviço está sujeito aos termos, eu vou clicar em concordo e ativei, ele vai usar agora uma tecnologia, use o AIA para identificar chamadores de spam scan, além de outros que não estejam nos seus contatos. Bloquear chamadas de spam scan, você ativa, bloquear todas as chamadas de spam scan, beleza, ou bloquear somente chamadas de spam de alto risco, fez todos esses tipos de bloqueio e beleza, está tudo configurado aqui para que você não fique mais sendo incomodado. Não saia do vídeo ainda porque na tela vai aparecer a indicação de outros vídeos e principalmente a nossa playlist com dicas, truques, funções e recursos desse smartphone. Continue aqui no canal e até a próxima!